Olha, o Jorge começou uma turnê no sábado, turnê que vai passar pelo Brasil todo, ele até me convidou, cheguei ontem no Rio Grande do Sul, por isso que eu não fui, o pessoal estava lá e tal, e o pessoal das outras cidades vão ter, mas nós estamos tendo o Jorge aqui só para nós hoje. Ale, perdeu. Ale, um grande abraço para você, mano, vida longa e próspera aqui, aliás, voltando à ficção científica, Star Trek é o meu oráculo, eu não diria que é a Bíblia, porque eu acho que seria algo mais, que vem do futuro e não do passado, né? Então, falando naquilo lá, na saga de Gene Onenberry, depois de um salto na dobra da luz, que aí a humanidade se tornaria interessante para uma raça humanoide, que são os vulcanos, que seriam extremamente éticos, né? E que têm emoções, mas que tentam equilibrar a emoção junto com a razão, né? Então eles descem a partir dali, porque se você for notar, se você for pensar, qual é o papo, o tipo de interação que uma civilização pode ter com outra, se essa outra civilização não viaja na luz. Por quê? Porque para você viajar na luz, você precisa descobrir o subespaço. Para você descobrir o subespaço, você precisa evoluir no espiritual. E para você descobrir o espiritual, tem que evoluir no emocional, porque uma coisa depende da outra, né? E aí você tem que evoluir na ética, né? Para depois ir por um caminho de tecnologia, que é necessário, mas uma tecnologia ligada à espiritualidade, né? Ao universalismo, ao cosmos. Então a partir dali é um filtro assim, não, essa civilização está pronta para nos encontrar. E mesmo assim, na saga de Star Trek, apenas 90 anos depois do encontro dos vulcanos com os humanos, é que eles ajudam os seres humanos a construírem a Enterprise e a sair na primeira viagem. Apenas 90 anos depois, os humanos já de saco cheio. Pô, mas vocês parecem uns irmãos castradores, ficam só botando a gente para baixo. Não, vocês não estão prontos. Vocês são crianças cósmicas. Mas olha, tudo está ali em Star Trek. Star Trek, na primeira geração, fala de comensalismo, de uma ajuda de uma espécie com outra. Quando Kirk e o Spock encontram os seres ovoides que jogam ácido e se locomovem por meio das pedras nas minas. Aí na próxima geração... A Horta é o nome daquele ser. É aquele ser que o Kirk tenta matar e o Macói faz um enxerto nele, que era o último remanescente. A Horta era o nome daquele ser. E aí depois, na outra geração, já com o Picard, você tem episódios ali que falam da escolha de gênero, o que é o corpo e o que é a consciência. Porque aparece um namorado da doutora Crusher, que ele é um humanoide, tem uma protuberância na testa, mas é um humanoide. Eles transam, namoram e tal. Aliás, nas naves o amor é bem livre, viu? Com muito pouco... A coisa do puritanismo, sempre muito pequena. Tem uma coisa da ética, do bom senso, mas moralismo quase não existe. Inclusive muitos vão se divertir nos hologramas e vão se divertir com programas às vezes sexuais, às vezes até se apaixonam por programas de holograma. Então as pessoas... Você almeja que as pessoas no futuro, elas desgrilhem com sexo e vejam o sexo como uma coisa limpa, bonita, linda, como é o Tantra, né? Que é uma energia maravilhosa que pode ser trabalhada para despertar os outros chakras. É uma energia que gera vida, né? Então assim... E aí esse ser, esse humanoide, acaba sofrendo um acidente e essa doutora vai salvar ele e ele fala assim, não me salva não, salva o minhocão o que existe dentro de mim. Porque ela vê um verme enorme na barriga dele, você está sendo possuído? E ele fala, não, esse sou eu. O humanoide aqui é apenas o hospedeiro. Ela, pô, mas você nunca me contou isso? Aí ele falou, pô, eu sabia que ia te assustar. Aí ela salva aquele verme enorme e apenas o próximo humanoide, mais próximo que tem daquela espécie para manter vivo aquele verme, que é ele, é uma mulher. Então ela bota aquele verme que é o namorado dela dentro do corpo de uma humanoide daquela espécie lá, só que fêmea. Aí quando ele acorda, ele fala assim, poxa, eu ainda gosto de você. Vamos namorar? Ela fala, não, não, no meu planeta isso aqui não é tão avançado assim. Ele fala, pois é, mas eu sou aquele ainda que gosta de você. Ela fala, é, mas no futuro quem sabe a nossa civilização vai conseguir se desprender disso aí. Quer dizer, até a escolha de gênero, Star Trek aborda. Entendeu? Aborda para quem tem olhos de ver. E a Deep Space Nine, que seguiu a Next Generation, tem a personagem Dax, que era justamente simbionte, que tinha sido um amigo do Capitão Sisko, o homem, que agora estava num corpo de mulher e continua amigo dele na terceira série, que é a Deep Space Nine. Essa Deep Space Nine, eu não vi todas. Depois vem a Voyage, você foi lá em casa, você fica louco, porque eu tenho tudo isso em DVD, porque, bom, inclusive a primeira e a segunda é remasterizado, cara. Jorge, você vai ficar louco lá em casa, né? Que barato. Porque agora eu pego às vezes, cara, e assisto o primeiro ano, o segundo ano inteiro da série clássica, cara. De novo, tem episódios ali que são inesquecíveis. Tem um que é o The Balance of Terror, o balanço do terror, que eles enfrentam os romulanos pela primeira vez sem um conhecer o outro, cara. É espetacular. Tem uma que eles vão, desce o Kirk e o Spock numa civilização medieval e os Klingons estão matando todo mundo. Ah, esse é maravilhoso. Como é que é o nome deles? Eles não estão matando, eles estão para chegar, para dominar aquele planeta. Só que são um monte de velhinhos. Eles começam a matar alguns para ameaçar. E aí, eles estão para entrar em guerra com a federação, os caras falam assim, nós não somos o que vocês estão vendo, isso é só mera aparência, eles transformam em seres de luz, cara. E os Klingons, o Kirk, ele ficou assim. Porque os caras achavam o Klingon humano atrasado, cara. Eu não me lembro o nome desse. Não, não, exatamente. Na verdade, o Kirk vai lá para baixo para proteger aqueles velhinhos, que é uma sociedade, uma civilização da era do bronze. e são todos muito fraquinhos, assim, inocentes. Eles falam, não, capitão, pode ir embora, não tem problema. Mas os Klingons vão chegar, eles são assassinos, são dominadores, eles vão aprisionar vocês. Aí eles, olha, eu acho que vai ser melhor para o senhor ir embora, viu? Você está maluco, cara, você não pode enfrentar. Aí chega lá o Klingon e eles começam a brigar e a selvageria Klingon e a selvageria humana. E o Gene Rodenberry sempre colocou o que ele não queria colocar, mostrando o ser humano, ele coloca no alienígena. Mas tudo ali é alegoria para a gente mesmo fazer a nossa mea culpa. Entendeu? Essa selvageria entre judeus e muçulmanos. Sim. Agora sobre ucranianos e russos e tudo mais que a gente vive, todas essas polarizações de esquerda e de direita que a gente vive aí, em vez da gente se reconhecer como um ser do todo, esse todo. E aí, no final, eles falam assim, olha, vocês podem brigar o quanto for, afinal de contas vão embora vocês dois. Aí os Romulanos falam assim, os Klingons falam assim, não, nós vamos prender vocês. Aí eles se transformam em luz, desaparecem. Desaparecem, cara, eles paralisam a nave deles à distância. Aí eles falam assim, a gente só estava aqui representando para vocês, para ver se vocês deixavam a gente em paz. Ô Jorge, eu li muita história do Star Trek também, os livros, a biografia do Rodenberry, a história, os outros escritores que ajudavam ele nos enredos, o primeiro ano, principalmente, toda hora os executivos ali queriam embarrerar o projeto, o cara, porque não entendia o que que ele estava propondo, o avanço que ele propunha para a época. Ele teve que lutar, discutir, brigar. Tanto que a maioria das pessoas, vocês que estão nos ouvindo aí, que vai falar assim, Ah, o Star Trek, Jornada na Estrela é aquele do que os bonecos horríveis. Sim, são bonecos horríveis no início, sim. Mas o conteúdo, gente, é muito profundo, tem muito conteúdo, é muito mágico. E está na hora da gente começar a olhar por dentro e não por fora, é olhar o conteúdo. A gente precisa ver as pessoas pelo conteúdo, não por fora. Então é aquilo que a gente está falando, para quem tem olhos de ver. Até hoje, a série do Star Trek, do Netflix, é muito boa também. Viagem ao tempo, daquela... E hoje em dia, as protagonistas são mulheres, e mulheres negras. Eu esqueci o nome, John... Eu esqueci o nome da protagonista, que é linda também, enfim. E tem uma outra agora, já depois, mais atual. Sim, essa atual. Não, essa da Moça Negra, que é a linda, essa não é mais atual, tem uma outra. Com o espírito da velha, cara. Com atores mais recentes, uma nova produção do Star Trek. Ela passou, acho que, 10 ou 12 episódios, parou, mas vai voltar com o espírito da antiga. Você vai gostar, John. E só para a gente finalizar, em Star Trek, a Tenente Urrura, a atriz que fazia Tenente Urrura, na primeira geração, ela era cantora de jazz. E ela ia sair em turnê, e como o Jornada na Estrela era um fracasso na televisão, ela ia abandonar a série. E aí, o Martin Luther King foi até ela e falou assim, olha, eu sou teu fã como cantora, o teu show é muito lindo, mas você não pode abandonar Jornada nas Estrelas. Não, mas a minha carreira musical é muito mais promissora. Eu falo, você não está entendendo. Você não está entendendo o que representa você, uma negra. Isso, na década de 60. Na década de 60, no espaço, junto com os americanos brancos, com os russos, com os asiáticos, com os vulcanos, você nos representa lá. Jornada nas Estrelas é o futuro que a gente merece, que a gente quer. É uma civilização na Terra completamente pacificada, unificada, mas não unificada nessa globalização burra, que mediocriza tudo para baixo e destrói as diferenças. Não, é uma globalização, é uma sociedade unificada, mantendo as diferenças culturais, musicais, raciais, étnicas, religiosas, mantendo todas as... Mas tudo unificado, as pessoas trabalham por amor, não trabalham mais por dinheiro, né? A energia, as fontes de energia já são gratuitas, né? Várias fontes de energia, porque Tesla queria isso, Nikola Tesla queria isso. Ele queria liberar a eletricidade para todo mundo, né? E se fosse, acabou que ele tinha que ser sabotado, né? Esse modelo de sociedade que oprime e que se aproveita, né? Porque a maioria das vezes que a gente trabalha, das pessoas que pegam um trem, um ônibus, um trânsito, ora para trabalhar, é atrás de energia. Energia para comida, energia para saúde, energia elétrica para informação, para conseguir ver. Tudo é energia. Se você consegue energia grátis, você liberta a humanidade. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos num trabalho diário, né? Cada um de nós, nas suas áreas, a serviço transgressor, um serviço criminoso, hein? Que não nos... um serviço criminoso e transgressor de libertar a humanidade através do conhecimento. Incrível. Belíssimas palavras. É isso que nós estamos fazendo aqui.